Olá, querido aluno do nosso curso de Identidade Presbiteriana, seja bem-vindo ao nosso curso. Nós vamos trabalhar hoje, como temos trabalhado, um curso de Introdução ao Culto, à Doutrina e ao Sistema de Governo da Igreja Presbiteriana. A nossa aula de hoje é uma aula tratando sobre suficiência e clareza das Escrituras, ok? Meu nome é João França, se você conhece o conteúdo do nosso canal, se deseja inscrever-se, inscreva-se. Se não, fique à vontade também para desinscrever-se. O nosso curso visa trazer uma entidade maior à Igreja Presbiteriana, aos membros da Igreja Presbiteriana, de modo particular aos membros da Igreja que eu pastorei atualmente e da nossa congregação. Então, que Deus possa abençoar vocês, ter a graça sobre a sua vida e que você possa conhecer mais as doutrinas da graça de Deus e da Palavra do Senhor. Nossa aula de hoje é a suficiência e clareza das Escrituras Sagradas. No estudo de hoje, nós vamos considerar o tema da suficiência e da clareza das Escrituras Sagradas. No primeiro aspecto, nós vamos ver o tema da suficiência, a extensão dessa suficiência. E no segundo momento, nós vamos terminar este estudo tratando da doutrina da perspicuidade ou da clareza da revelação de Deus encerrada nas páginas da Bíblia Sagrada. Lembrando que o nosso Manual Presbiteriano nos diz que a Igreja Presbiteriana do Brasil, conhecida como IPB, é uma federação de igrejas locais que tem em comum uma história, uma forma de governo, uma teologia, bem como um padrão de doutrina, um padrão de culto e de vida comunitária, como sendo exatamente a base do seu pensamento teológico, da base do seu pensamento reformado, que este é o nosso pensamento como Igreja de Cristo Jesus. Onde você pode encontrar a teologia da Igreja Presbiteriana? Bem, você pode encontrar a teologia da Igreja Presbiteriana nos três símbolos de fé que a Igreja subscreve. A condição do Fé do Westinister, o Catecismo Maior do Westinister e o Brevo Catecismo do Westinister. Se você já estudou nossa plataforma, você conhece a história da Constituição do Fé e, consequentemente, a história dos símbolos de fé e do Westinister. Nessa história, você vai aprender e tem aprendido como surgiram esses documentos confessionais. Eu não vou repetir isso nesta aula aqui. Muito bem, comecemos com o que é o Sol da Escritura. O Sol da Escritura, a resposta mais simples e clara que você pode ter sobre a Escritura é que o Sol da Escritura ensina que a Bíblia regula a vida em sua totalidade. Eu lembro o Brian Schwartley no seu livro O Príncipe Regulador e o Sol da Escritura. Então, vale a pena você adquirir até esse livro. É um livro muito bom, um livro muito gostoso. Vale a pena você adquirir. O Dr. Paulo Anglada também nos diz que, com a rede descoberta da doutrina da suficiência das Escrituras, os reformadores libertaram o povo de Deus das doutrinas e práticas impostas às consciências por autoridade meramente humana. Então, as doutrinas dos homens, aquilo que os homens haviam ensinado, aquilo que os homens haviam colocado, aquilo que os homens haviam proposto em tempos anteriores, na Reforma Protestante, eles são libertados desses grilhões, desse aprisionamento em que parece que as doutrinas meramente humanas se tornaram maiores que a própria Escritura. Dito de maneira resumida, a doutrina da proteção da Escritura ensina que a Bíblia, que está sendo acesiva do Velho e do Novo Testamento, é a divina palavra de Deus inspirada, portanto, infalível, é absolutamente autoritativa para todos os assuntos eventos à fé e à vida. Como a palavra escrita de Deus mantém e contém tudo o que existe na revelação sobrenatural de Deus e porque cessaram todas as formas de revelação direta com a morte dos apóstolos e o fechamento do cânon. Apenas e somente a Bíblia é a autoridade final da Igreja. Então, o que é a autoridade final da Igreja? A Escritura, a Palavra de Deus, e somente ela é a autoridade final na vida do povo pactual. Portanto, isto é, a Escritura é clara, isto é, todo o ensino necessário à salvação, à fé e à vida. São facilmente compreendidos por bíblicos comuns. Não há necessidade de qualquer fontes adicionais de autoridade para interpretar infalizamente a para a Igreja, a Bíblia. A Igreja, seja ou não os papas, os cardeais, os bispos, os pais da Igreja, concílios, eclesiastes, sínodos, congregações, presidentes de denominações, não tem autoridade sobre a Bíblia, mas a Escritura auto-autenticada tem autoridade absoluta sobre a vida da Igreja e sobre todos os homens. Então, é exatamente isso que nós precisamos ressaltar no estudo da doutrina da suficiência das Escrituras. O míster da Igreja é puramente espiritual, proclamador. Todos os homens são proibidos, proibidos de acrescentar ou subtrair algo das escrituras, sejam pelas tradições humanas ou pelas assim chamadas novas revelações do Espírito Santo, ou pelos decresos e concílios e sínodos. A Bíblia é suficiente e perfeita, tão necessário, não necessita, o que faz que a cresce nos humanos, além do que apenas aquilo que é ensinado na Escritura pode ser usado para tornar cativa as consciências dos homens. Então, só aquilo que a Bíblia ensina pode, de fato, me obrigar a obedecer. Em segundo lugar, consideramos agora a doutrina do sola e do tota Escritura. Na Constituição de Formas, capítulo 1, capítulo 1, capítulo 6, vai dizer que todas as coisas que são necessárias para a vilipiedade do homem ou é claramente revelada nas Escrituras, eu posso dizer que a lógica delas. Aqui, a Constituição de Fred Westinista, na definição de tota Escritura, sustenta que tudo aquilo que nós precisamos saber para glorificar a Deus e tudo relacionado à nossa vida, à nossa fé e à nossa salvação, está nas formas das Escrituras. De acordo com o Fred Croster, na sua declaração, ele diz que este ponto de vista a respeito da Escritura como única e completa, sola e tota Escritura, é exclusivamente algo reformado. Sei lá em Jeobique, falando quando ele escreve aquele livro lá sobre vivendo para a glória de Deus, uma introdução à fé reformada. É bom lembrar que as Escrituras contêm todas as informações a respeito da criação, não contêm todas as informações com respeito à natureza, à criação do universo, ou mesmo da história. Mas tudo o que ela declara é suficiente e abrangente em matéria de fé e de vida piedosa. Então, a gente precisa entender, por exemplo, quando Paulo escreve lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, de 15 a 17, onde diz que as sagradas letras que Timóteo conhece desde a infância são suficientes para a vida dele, para levá-lo, conduzi-lo à fé, pela fé, à salvação de Cristo Jesus. E esse instrumento que é usado, a palavra de Deus, o conhecimento da revelação de Deus, é suficiente para ensinar o homem na sua maturidade cristã, ou seja, no ensino, na correção, na repreensão, na educação e justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Essa maneira de encarar a doutrina da sola e da tota escritura aponta que a escritura é suficiente em cada esfera da minha vida como cristão. Então, isso me leva também para um outro ponto importante, que é o sola escritura e as novas revelações que são propostas pelo contemporâneo atualmente. A nossa declaração de fé diz que a escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Em nossos dias, temos visto uma referência ao pentecostalismo e à tradição carismática. Se pessoas sustentam que recebam novas revelações, elas estão se colocando contra a suficiência das sagradas escrituras. E há hábitos presbiterianos que sustentam que há um continuismo na revelação nos dias de hoje. Essa sustentação do continuismo nos dias de hoje, ela se vê muito presente nas igrejas agora históricas e confeccionais, como estão olhando para a Constituição de Fábio Assumir, como não tendo uma proibição da continuação da revelação nessa declaração que nós temos aqui. A bem da verdade, a Constituição de Fábio, de fato, proíbe qualquer nova revelação adicional a isso que suplante a escritura sagrada. Não há novas revelações nos dias de hoje e isso é importante. Paulo é bem fático ao falar sobre isso lá em Gálatas capítulo 1, versos de 8 a 9, quando ele declara que nem mesmo, ainda que o anjo do céu venha e prega outro evangelho, além daquele que foi ensinado na igreja, ou mesmo que ele mesmo venha modificar o que ele havia ensinado, seja amaldiçoado. Também aqui nós ajeitamos a tradição dos homens, isso aqui é importante. O Senhor Jesus ensinou isso em Marcos capítulo 7, versos de 4 a 9, onde ele vai falar sobre a tradição que é usada de maneira jeitosa para burlar a lei de Deus, para quebrar a lei de Deus, para defraudar a lei de Deus. E ele disse, vocês dizem que vocês me adoram ensinando preceitos e doutrinas que são vãs doutrinas de homens. Os homens tentam invalidar a palavra de Deus pela tradição que sustentam. Isso é atentar contra a doutrina da suficiência das escrituras. Se você tem uma tradição na sua igreja, e essa tradição não é bíblica, ela não é oriunda das escrituras, ela não é uma paradosis escriturística, ela deve ser rejeitada, ela deve ser abandonada. Aqui nós não pregamos contra tradições, isso aqui é importante. Cada igreja tem a sua tradição. A tradição da fé reformada é uma, a tradição das igrejas não reformadas é outra. Entretanto, o problema é quando a tradição entra em choque com as escrituras, ou quando elas se tornam superiores às escrituras. E isso aí está o problema que ataca a doutrina da suficiência das escrituras. Então, vale a pena você ressaltar e pensar sobre isso. As tradições humanas, elas não devem ter base na vida da igreja como um todo. Muito bem. E aí entramos na doutrina do solo da escritura e a doutrina da iluminação do Espírito Santo. Isso é um ponto muito importantíssimo que nós temos. A condição de fé também nos ensina que apenas o Espírito Santo capacita o homem a ter uma salvadora compreensão da mensagem que é registrada nas páginas das escrituras. Deus é o Espírito Santo, irmãos, que é quem capacita o homem a compreender e crer na verdade revelada na Bíblia. Não adianta você tentar debater com um ateu que não crê na escritura, que não crê na Bíblia, e achando que chamando o pastor vai resolver o problema, a argumentação será melhor, o pastor sabe melhor argumentar, conhece teologia. Não. Quem deve convencer e quem convence melhor o homem é o Espírito Santo com a Palavra de Deus. E aí você deve lembrar, por exemplo, de João capítulo 6, versículo 45, quando Jesus diz que eles serão ensinados por Deus. Serem ensinados por Deus significa que eu vou olhar para a Bíblia, pedir a Deus, Espírito Santo, que me ilumine no entendimento da escritura para que eu possa entender aquilo que será ensinado, aplicado, vivido, lido, experimentado na Igreja do Senhor Jesus. O segundo aspecto importante é aquilo que Paulo vai escrever lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 a 12, onde ele nos ensina de maneira categórica que quem compreende as coisas de Deus é o Espírito de Deus que nele está. E o homem incrédulo, o homem natural, o homem incrédulo, ele não se apercebe das coisas espirituais porque elas se decimem espiritualmente. Então é o Espírito Santo quem faz eu ter discernimento, entendimento da escritura sagrada e não a cultura, o excesso de livros, a biblioteca grande que você tem em casa, não é a leitura enfática que vai fazer com que você, de fato, seja um tipo de crente que conhece a Bíblia. Não. É o Espírito Santo. Não negligenciando o inteligente estudo, o inteligente estudar da palavra, consulta em livros, não é porque você tem a Bíblia que você não vai consultar outros livros, você deve consultar outros livros, procurar sabedoria antiga da igreja, nos pais da igreja, na patrística, conhecer a história da igreja para não repetir os mesmos livros do passado, tentar entender e ler comentários bíblicos que comentam a determinada passagem que você tem dúvida. Então isso é importante na vida da igreja. Mas lembrando, essas boletas, eu vou chamar boletas de maneira respeitosa, lógico, porque são muito úteis na vida da igreja. Foram sabedorias que Deus deu a pessoas que eu não tenho, que você não tem. Por exemplo, você está assistindo esse vídeo agora e você não tinha um conhecimento tão latente sobre essas doutrinas e aí você resolveu fazer o curso de identidade presbiteriana e agora descobre que nós criamos em determinadas coisas que você achava que nós não acreditávamos. E aí você agora tem um conhecimento e esse conhecimento será fluído através da sua vida pelo Espírito Santo, praticado e aplicado na sua vida pelo Espírito Santo. Um outro elemento importante que a Constituição do Fé levanta para nós é o solo da Escritura e as questões que são indiferentes. No final da sessão sexta, a Constituição do Fé de Ossimista trata das questões indiferentes associadas às esferas de culto e de sociedade. A primeira questão, a Constituição do Fé se detém na questão do culto. E sustenta-se que há, por exemplo, circunstâncias de culto. Ou seja, há o que nós chamamos de elementos de culto e há circunstâncias de culto. Que elemento de culto? Está lá no capítulo 21 da Constituição do Fé do Ossimista, na sessão 5, que vai estabelecer a leitura, a pregação da palavra, os sacramentos, o Cântico de Salmos e a oração, que é uma das partes principais do culto cristão. E o louvor, o Cântico de Salmos, que nós bem sabemos. Então, assim, ou seja, deve haver coisas que precisam ser observadas às luzes da natureza e da prudência cristã, que devem regular a circunstância de culto. Por exemplo, pode-se fazer um culto debaixo de um pé de árvore. Vai continuar com a mesma solenidade, com a mesma rigorosidade, com os mesmos elementos de culto, tudo debaixo de um pé de árvore. Mas a pergunta é, é prudente? É prudente? Em que momento eu devo fazer um culto naquela ocasião? É prudente? Vai ter chuva? É prudente fazer um culto naquele ambiente? Prudente, essas são as questões que devemos olhar. As circunstâncias de culto. Por exemplo, eu posso pregar com o microfone ou sem microfone. Não são elementos de culto. Não são circunstâncias. O que não pode faltar no culto são os seus elementos essenciais. Pregação da palavra, oração, sacramentos, cântico de salmos e assim sucessivamente. E também, outro elemento que a Constituição estabelece é o governo da igreja. Deve ser orientado sempre pela palavra de Deus. Qual o exemplo de governo a Bíblia apresenta para a igreja? Então, você vai ter exatamente isso. Os puritanos, pais da Constituição de Ferra, asseguram que devem ser sempre observadas as regerias das palavras de maneira prudente. Então, o 1º Coríntios, capítulo 11, versos de 13 a 14, fala de como deve ser feito o procedimento da Eucaristia, da ceia, também do uso do véu, do uso decoroso, na verdade que é do uso do véu. A mulher cristã deve vir à igreja e trazer o véu, cultuar a Deus com o véu. Então, Paulo dá a orientação de como deve portar-se no culto nesse sentido. E lá em 1º Coríntios, capítulo 14, versos 26 e verso 40, Paulo coloca uma ordem litúrgica para a igreja, manter a ordem, o governo da igreja, a ordem da igreja deve ser estabelecida. Quanto ao governo da igreja, você, por exemplo, pode estudar em várias diversas formas de governos, congregacionais, presbiteriana, graciana. Então, essas formas de governos, elas existem e elas devem ser sempre observadas à luz da palavra de Deus. Nós entendemos que a forma de governo adequada que a Escritura revela é o governo por meio de presbíteros, ou seja, um governo presbiteriano ou um governo presbiterial. E os outros sistemas, você deve olhar com amor, com carinho, mas observá-los que eles não têm toda a ampla sustentação nas Escrituras. Muito bem, seguimos agora para a clareza das Escrituras Sagradas. A Constituição de Fé, no capítulo 1º, na sessão 7, declara que nem tudo é claro na Escritura para todo mundo, mas no uso ordinário do mês, até os adultos e indultos terão uma salvadora compreensão das verdades ali, apresentadas pelo papel e pela ação do Espírito Santo. Bem, o que é a doutrina? A doutrina da perspecuidade, a doutrina protestante da perspecuidade das Escrituras ensina que aquilo que Deus deseja que o homem saiba é compreensível ao homem, entretanto nem tudo é acessível e claro a todos. Isso nós encontramos na Palavra de Deus, por exemplo, em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, verso 16, onde Pedro diz que algumas coisas que ele lia na carta de Paulo ele não entendia bem, não havia um bom entendimento, que os ignorantes e perversos distorcem para a própria destruição deles. Então, quando Pedro lembra disso, lembra que há alguma coisa na Escritura que não é acessível a todos, nem tudo na Escritura, e por isso você precisa do ministério ordenado da Palavra na Igreja. Não é que a Igreja seja sacerdotalista, mas a Igreja precisa de alguém para orientá-la, para conduzi-la, para entender a Bíblia e a Palavra de Deus. Então, daí a necessidade do ministério ordenado na Palavra, o papel dos presbíteros, do pastor, do presbítero docente e do presbítero regente na Igreja. Lembrando, o presbítero docente assume funções também do regente, mas o regente não assume todas as funções do docente. Se você estudou a nossa aula lá atrás sobre o governo de igreja, você sabe exatamente do que nós estamos fazendo a menção, ok? Muito bem, então esse é o ponto, o ponto é isso, da doutrina. A clareza da Bíblia, nem tudo é evidente a todos por causa da condição do homem. Por exemplo, nós temos todos em pecado, o Salmo 51, verso 5, diz que nós fomos gerados em pecado, abandonados em pecado, criados em pecado, vivendo em pecado. Então, esse é um ponto que nós precisamos considerar na Escritura Sagrada, ok? Gerado pelo pecado, o homem nasce propenso a interpretar o mundo que lhe cerca pelas lentes próprias da percomunosidade que tem, que é inserida e se instala nesta concepção de mundo. Então, a cosmovisão do homem natural é uma cosmovisão marcada pelo pecado. E daí, por haver nisso, a lente fica embaçada. Então, você não entende bem o que a Palavra de Deus lhe ensina. Também, todos nós nascemos desviados. Salmo 58, verso 3, fala-nos disso. Ao nascer o homem, é uma mentira completa, pois vive desviado, mergulhado em mentira, logo obscurece toda a verdade de Deus. Sabemos que tudo depende da soberania de Deus, até para o entendimento da Escritura. Mateus, capítulo 11, verso 25, fala disso. O Senhor Jesus ora a Deus, o Pai, porque nem tudo é revelado aos homens, mas é revelado àquele, de fato, que é revelar. O outro detalhe é que todos os homens são obscurecidos no entendimento. Efésios, capítulo 4, verso 18, diz que nós temos o coração obscurecido no entendimento. E, por fim, o homem no pecado tem os olhos, tem estes olhos, os olhos do seu coração, mergulhados em trevas profundas, e por isso as Escrituras não se lhes são realmente claras. O seu estado é pecaminoso e impede que ele entenda a clareza das Escrituras com profundidade. Mesmo os crianças regenerados, eles têm dificuldade de entender a Palavra de Deus por causa de algum aspecto, mais ou menos, da esfera da depravação total e da santificação da vida deles. Em busca da santificação, orando, buscando a Deus para que Deus lhe dê iluminação da Palavra, é importante na vida do crente. A própria Palavra de Deus também declara o seguinte, a sua clareza. As Escrituras usam imagens significativas que apontam para a sua clareza. Por exemplo, ele diz que é uma lâmpada, a lâmpada para os meus pés é a tua Palavra. Ela é uma fonte de revelação, Salmo 119, verso 130, verso anterior, Salmo 119, 105. Um véu removido lá, né, 2 Coríntios capítulo 3, verso 14, quando diz que os crentes têm o véu removido, mas aqueles que não creem em Deus ainda mantêm, leem a Bíblia com o véu no rosto. Um lampião, né, com uma candeia que ilumina toda a casa, ilumina toda a vida, ilumina toda a alma. Lá no segundo Pedro, capítulo 1, verso 18 a 19. Então, nós temos aí o nosso estudo sobre a clareza e a suficiência das Escrituras. As Escrituras são claras, são evidentes, são suficientes e são importantes na vida da Igreja do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, Deus estenda a graça sobre a sua vida, que a Palavra de Deus reine sobre o vosso coração. Amém.